Pronto meu amigo ó, tá aqui ele, beleza? Tirei ele, vou botar aqui ó, vou tentar botar com a mão só Consegui Beleza? Dar uma rochãozinha aqui ó Só pra segurar um pouco, depois o cara faz o resto Botei lá agora aqui Dá um zoom na tela Bora ver como foi que ficou ali Ali vai dar o restante do ajuste Pronto ó, aqui ele já tá pronto Aí folga um pouquinho, abraçadeira Roda ele Pronto, agora ele chegou Pronto Apertou de novo ó Beleza? Tá Pronto 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 Pronto, meu amigo? Pronto, aí tá feito Agora tirar ele Pra poder pintar Tranquilo? Pronto Esse é o seu Esse aqui é a minha máquina Agora eu vou terminar Pintar, passa o que Deus quiser Amanhã tá enviando Pintar, passa o que Deus quiser Pintar, passa o que Deus quiser Pintar, passa o que Deus quiser